Olá pessoal, vou mostrar a vocês aqui a continuação do nosso vídeo, mostrar a vocês aqui onde vai ser a estrada, está meio um pouco fechado, mas a gente vai pedir o pessoal para fazer a máquina, acabar de ajeitar a estrada, é pouca coisa para fazer aqui, vou mostrar a vocês aqui, a nossa piaro está mais ou menos uns 300 metros, aí não está com a caixa pronta, as caixas ainda não veio, era para a gente trazer hoje, mas choveu não tem como a gente descer com o carro aqui, é muita lama, escorrega bastante e aí não tem condições nenhuma da gente vir trazer, e aí eu vou ficar devendo vocês o apiário já com as caixas, vou mostrar a vocês só o apiário montado, pedir mais uma vez aí desculpas vocês aí por deixar o canal parado, pedir para vocês compartilhar aí nosso trabalho, nossos vídeos, ajudar a gente aí a crescer, perdemos alguns inscritos aí que deixaram de se inscrever no canal, eu creio por falta de conteúdos mesmo, que nós não tivemos como movimentar o canal, e aí acabou algumas pessoas deixando de se inscrever no nosso canal, então peço a vocês aí, nessa forcinha gente, isso aqui pessoal tudo é joar, florada do joar como é que está, está tudo, florada não, está começando a brotar agora, soltar os botões, tudo isso aqui é joar, mas nossa florada principal aqui é a florada do velame, e esse ano, pela chuva que deu aqui, agora mesmo está chovendo, está caindo alguns raios, aí a gente fica até um pouco com receio de gravar os vídeos, mas é o novo apiário nosso, como o professor Armindo passa para a gente também, falar o nome dele que não tem como não falar, o professor Armindo e outros apicultores aí, Santiago, todos eles, TNA, Santiago principalmente, que é um cara que para mim, um cara de coração enorme mesmo, que nos ajudou, deu uma grande força, em nosso início, eu não tenho como deixar de falar o nome dele, de maneira alguma, e o nosso, e o professor Armindo também, está sempre ajudando a gente também com algumas orientações, e aí, a questão da baixa, do local em baixa, a gente não pode montar um apiário no local alto, para vocês verem o tanto que a gente já desceu aqui, né, a questão das abelhas, que elas vão descer para coletar o néctar, e vão subir pesada, e aqui não, aqui está no, o apiário está no local, no vale, na parte baixa, e elas vão subir vazia, e vão descer carregada, e descendo, todo santo ajuda, né, como se diz o ditado, e aqui é a nossa apiário, então, está aqui montado os cavaletes, logo logo a gente vai fazer o vídeo para vocês, com o nosso, com os nossos, todas as caixas juntas aqui, então isso aqui, aqui a gente vai colocar mais umas caixas, isso aqui é o, é os cavaletes já montados, foi meu irmão que montou, guerreiro, ele praticamente é que está fazendo tudo sozinho aqui, como eu moro longe, aí não tem como fazer, está muita ajuda nele não, e aqui, é o espaço que temos, está um pouquinho com as pontas de toco, mais a gente vai limpar, passar a máquina isso aqui, deixar tudo limpo, talvez, não dê para fazer com a máquina, a máquina já era, né, já vai com as abelhas, é, aqui já vai com as abelhas, não vai dar certo, mas a gente vai, fazer com, vai, limpar mesmo na mão, aqui é um, aqui é já os que estão ficando, aqui é os outros, o restante que ficou, mas tem mais espaço, se Deus quiser, a gente aumenta um pouquinho mais, pasta aqui, quando nunca fizemos o mapeamento, sombra para ela, vou deixar ele falar um pouquinho aqui, nunca fizemos o mapeamento via satélite não, mas como a mata aqui, mais de 90% é, produz, é, é, é pasta pícola, então, por exemplo, essa planta aqui, ela não produz néctar, ela é o São João, que a gente conhece como São João, mas no geral aqui, é, das plantas rasteira, árvore e tudo, tudo, tudo é bom produtor de néctar, então, mais de 90% da nossa área, no raio de um quilômetro e meio, é, é, é pasto apícola puro, não tem plantação, não tem nada que, que tenha, não tem desmatamento, o que tem já é pasto, pasto de gado, mas não tem capim mais, é só pasto sujo, então, nós temos aqui, mais de 90% de pasta pícola, com certeza, aqui está com 20, 22 cavaletes, com certeza, vai caber, vai, vamos fazer o mapeamento, por satélite ainda, mas com certeza, é um mapear aí, para, no mínimo, só 50 comércio. Então, pessoal, aí, o meu irmão falou aí, e agora, a gente vai, vou encerrar esse vídeo aqui, para vocês, pedir para vocês que deixem um like aí, novamente, eu peço desculpas, para o canal, ele está um pouco parado, mas, não deixe de dar aquela força para a gente, de se inscrever no canal, não, depois que se inscrever, não saia, não, deixa de, de acompanhar nosso canal, porque, é o tempo mesmo, vocês sabem quanto, eu acredito que a maioria que, que são apicultores aí, sabe o, o trabalho que é, você conciliar o, a apicultura, e, o seu trabalho do, do dia a dia, o seu ganha-pão, né, então, é um pouquinho complicado, eu peço desculpas a vocês aí, e, deixe aí, esse like, dá essa forcinha no nosso canal, compartilhe aí, com todos, os seus amigos, seus colegas aí, um abraço, fique com Deus, que o Senhor Jesus, abençoe cada um de vocês aí.